Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Turismo. Se você não me conhece, eu sou o Rafael e apresento os vídeos aqui no canal. Estamos dando continuidade aqui a nossa viajada para a Bahia, nessa parte 17 aí. E agradeço a todos que estão acompanhando o nosso canal. Para aqueles que não foram inscritos e estão chegando por aqui agora, convido vocês a se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho de notificações para receber os avisos aí de todos os vídeos novos que a gente colocar por aqui. Beleza? E para quem já é inscrito, agradeço aí pela sua presença de sempre, pelo seu comentário. Que ajuda muito a gente aí a desenvolver mais vídeos bacana aí para você. E a gente vai seguindo aqui pela 381. Hoje eu vou fazer a narração completa, pessoal. Estou meio sem assunto, tá? Vou deixar vocês curtirem aí as paisagens, o som de estrada aí. E no final a gente volta aí para finalizar o vídeo. Beleza? Então, até já. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. E é isso aí pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo aqui no canal. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até agora. Para aqueles que não são inscritos ainda no nosso canal. Já te convido a se inscrever aí. E ativar o sininho de notificações para receber avisos. De todos os vídeos que a gente colocar aqui. Dessa viagem entre outros. Beleza? Fiquem todos com Deus. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fui! Fui! Fui!